Autoridade de inspeção no fiscalização atividades de economia sanitária no alimentar AIFAES Instituto Público Detecta loja no que os que Lima e o Ecusian Beno comete infração de atividades econômico Se fiz secção turístico AIFAES AIP Carlos Mateus Jiménez Hateten Atividade de inspecção no AIFAES AIP Halaoba que os no Loja Sira e Herraewa Consegue detectar que os que os novos Lima e o Ecusian Beno comete infração Também faz a necessidade básica no prazo Se for licenciamento do atividade de negocio, não pode fazer uma situação ilícita Nessa instpeção no AIFAES AIP Carlos Mateus Jiménez Atividade de inspecção no AIFAES AIP Carlos Mateus Jiménez E a super região no AIFAES AIP Carlos Mateus Jiménez Se fiz secção no AIFAES AIP Carlos Mateus Jiménez A necessidade básica é o prazo. Tanto o Raham, no Laos Raham, no Moxigaru Sira, na comunidade Sira-Fan, ilícito para a loja no Kiosira e Raiwa. Carlos Mateus Jiménez argumenta, operador econômico Sira-Fan comete infração sem multa coima mínimo dolar americano rio ida, máximo todo o rio lima. Ele recomenda para a comunidade Sira-Fan a atividade econômica e Raiwa. Tem que cumprir regra em vigor. Tire planos a são prazo Sira-Fan e fecha IP e ralou a prensão sem continuar queda salou distribuição. Enquanto a atividade de inspeção é baseada no decreto-lei número Ruanulo Resinem, para a região Rua Sanoloresin Cia, Ruanulo Resinem Cia, Zui Nú. No segurança alimentar decreto-lei Ruanulo Resinem Lima para a região Rua Sia, Ruan lima Fulan Agostos. Na mos proteção consumidor, e a decreto-lei número 1 para a região Rua Sanoloresinem, Ruanulo Fulan Zui Nú. O seu eco se é zido nono para RTT. E aí